Fala, pessoal! Vocês estão bão? Hoje a gente vai fazer um tour exclusivo na fábrica da famosa Sprite Indiana. Preparem-se para ver o que é, sem dúvida, um dos locais mais higiênicos do planeta. Como sempre, as fábricas da Índia surpreendem pelo nível de higiene, onde, dentro de uma caixa d'água enferrujada, é feita a lavagem das garrafas que foram compradas no ferro velho do Jurandir. Veja que junto tem até algumas garrafas de caninha da serra. Com a mangueira de lavar jardim, é adicionada água para o primeiro enxágue. Veja como se preocupam com a higiene. Esse lugar é top 1 em limpeza. Estava indo bem até demais. Após colocarem as garrafas nos engradados bem limpinhos, agora é a hora de começar a encher as garrafas. Dentro do cesto de roupa fica armazenada a urina de mendigo com pedra nos rins. Veja a cor chega a espumar de tanta albumina. Agora, com uma colher concha improvisada, feita com um pedaço de ripa e um copo descartável, é feita a adição do líquido misterioso dentro das garrafas. Agora é que vem o segredo de como é feita a Sprite indiana. Em uma bomba d'água, com todas as suas manutenções em dia e bem engraxada, é colocada a garrafa. E quando é movimentada a manivela, é inserido o sopro do rio Ganges. Veja a alegria de Joaquim. Ele gosta tanto deste trabalho que trabalha de chinelo. Esta fábrica é nota 10, não só em higiene, mas também em segurança.